Muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde ao seu doutor Luís Mendonça, que está ligado via Skype. Vamos dar início à audição da Comissão de Carteira Profissional de Jornalista. É uma audição feita no âmbito da percepção na especialidade da proposta de lei que transpõe a diretiva 218 barra 1808. Esta já é a nossa quinta ou sexta, ou talvez menos. Bom, já temos estado o dia todo de ontem e hoje, todo o dia, a realizar audições e que têm sido muito interessantes e têm dado muito valor acrescentado ao pensamento de cada um dos grupos parlamentares. E, de facto, tem-se revelado uma boa decisão da parte da Comissão. Fazemos audições para além das audições que fizemos por escrito e a audição pública que fizemos, também realizar estas audições em que se pode questionar os autores dos parceiros sobre aspectos concretos que a Comissão gostaria de ver, ou melhor, os deputados e os grupos parlamentares gostariam de ver esclarecido. É uma agenda, é uma grelha muito simples. O Sr. Doutor Luís Mendonça terá os seus cinco minutos iniciais para fazer uma intervenção sobre o que entender, sobre os aspectos que considera mais críticos, ou melhores, ou piores, ou incompletos, ou errados, da PPL que circulou. E, portanto, e depois, seguidamente, cada grupo parlamentar terá, numa primeira ronda, cinco minutos seguidos de uma resposta de cinco minutos por parte do Dr. Luís Mendonça, e depois numa segunda ronda em que já são esses cinco minutos, estão reduzidos para três minutos. Passo, então, a palavra ao Sr. Doutor Luís Mendonça, agradecendo a disponibilidade para interagir connosco, com a Comissão de Cultura e Comunicação, e tem a palavra, assim que quiser e puder. Muito obrigada. Boa tarde. Estamos, então, aqui em Vila Real, certo? Vamos ouvir? Sim. Boa tarde, então, aqui estou em Vila Real, aqui no estúdio aqui da rádio, eu sou o diretor aqui de uma rádio em Vila Real e, portanto, faço parte da Comissão da Carteira em representação da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão e, portanto, mas sou o diretor aqui desta rádio em Vila Real da Universidade FM. Bom, nós analisámos, quando nos foi feito um pedido para um contributo, a Comissão da Carteira fez uma análise e considerou, de certa forma, três situações que achávamos que poderíamos ajudar, portanto, ajudar a enriquecer esta proposta. Estes três pontos que nós assinalámos na altura foram a promoção e a produção de difusão de obras portuguesas e aprofundamento da equidade concorrecional, especialmente no item sobre comunicações comerciais audiovisuais. Pronto, sobre este assunto, aparece-nos que há algumas dificuldades, nós temos recebido muitas, ou recebemos algumas queixas, às vezes, na Comissão, nós na parte do Secretariado, onde se há uma dificuldade em nós podermos perceber até que ponto é que aquele conteúdo é feito pelo jornalista e está ligado à publicidade, portanto, esta distinção entre o que é que é a publicidade e de um conteúdo patrocinado e aquele que é feito apenas por jornalistas e que não têm a publicidade associada, há aqui uma dificuldade. E a dificuldade também tem vindo a crescer com os tempos novos que estamos vivendo. Muitas vezes o jornalista agora também, para além de fazer rádio ou televisão, o jornal também faz peças para os Facebooks dos órgãos de comunicação e para as outras redes sociais e, por vezes, notamos que há conteúdos onde não se percebe bem se aquilo é um conteúdo jornalístico ou se é um conteúdo patrocinado, ou seja, se tem um patrocínio por trás. E, para tentar explicar um pouco melhor e ser mais, talvez, vocês percebam melhor, falamos, por exemplo, de algumas revistas quando saem com suplementos. Ora, se o suplemento está bem diferenciado da revista, se percebe-se que é um suplemento que é pago, que é feito comercialmente e que ali não há trabalho jornalístico, é um trabalho comercial de uma empresa ou de várias empresas ou sobre um setor de atividade. Mas, quando esse suplemento já não aparece diferenciado em termos comerciais com essas identificações, com essa separação, começa a complicar-se e haver uma dificuldade em tentar perceber o que é que é realmente feito por jornalistas e um conteúdo jornalístico e aquilo que é feito por empresas de comunicação e um conteúdo comercial. E, por isso, aqui neste caso nós, na proposta que enviámos, chamamos a atenção para este assunto. Propomos, então, que sejam criadas algumas regras mais específicas que padronizem mais e que se especificem mais este tipo de situações. O outro assunto que tem a ver com a prevenção do discurso do ódio e do incitamento à violência e do terrorismo. É evidente que neste momento também é um dos assuntos que está muito em moda e nós também temos tido, realmente, algumas situações que nos têm chegado à Comissão da Carteira de algumas situações que são um pouco para lá daquilo que deveriam ser. Há próprios jornalistas, nós aqui temos que defender os nossos jornalistas, mas também há alguns que, às vezes, se calhar imbuídos no próprio calor do momento ou com convicções até pessoais acabam por também ser um pouco mais do que aquilo que dizer um pouco mais daquilo que deveriam. E nós não encontramos, nós, enquanto Comissão da Carteira, não temos neste momento documentação que nos permita, temos que fazermos uma avaliação e dizemos isto está bem, isto está mal, nós não conseguimos, não temos a legislação existente nesta área, também não é muito limitada, não é muito, não dirige facilmente para nós podermos dali tirar uma decisão de que houve aqui um ilícito, ou não houve, ou uma coisa que aconteceu que a pessoa fez que não deveria ter feito, não conseguimos também balizar e, por isso, propunhamos também que houvesse uma definição mais clara, nomeadamente no número 2 do artigo 14 do Estatuto de Jornalista para fazer essa definição. Por último, no terceiro, ou a linha C, a definição do órgão de informação jornalística, esta é uma outra questão que também tem surgido várias vezes, em que há uma grande dificuldade em tentar-se chegar a uma ideia de, com estes todos novos órgãos que têm surgido principalmente através da internet, mas não só, há muitos que estão a surgir na internet só como sites de internet, como órgãos de comunicação, mas depois também há outros, que são as revistas, são coisas mais especializadas, em que também nós temos muita dificuldade às vezes em tentar perceber se aquilo é um conteúdo jornalístico, feito por jornalistas, ou se é feito por empresas de comunicação, ou são press releases que são enviados por empresas que pretendem divulgar as suas marcas, os seus produtos, e até que ponto é que os jornalistas estão ali envolvidos ou não, que não poderiam, não deveriam estar, nós tentamos fazer vincar, não é, que haja aqui uma diferenciação, uma coisa é ser jornalista e se fazer um conteúdo jornalístico, outra coisa é fazer um conteúdo publicitário, comercial, e então deveriam ser bem diferenciadas. E nós notamos que há uma grande mistura neste momento, a ERC, nós temos falado várias vezes com a entidade reguladora, e eles também têm esta noção de que há ali umas fronteiras que são muito passadas de um lado para o outro e que não há neste momento, se calhar, instrumentos suficientes para destrinçar o que é uma coisa e outra. Seriam estes três assuntos que nós analisamos e que enviamos na nossa proposta de contributo. E não sei se diz como é isso, mas agradeço o convite que nos fizeram, claro. Muito obrigada, Luís Mendonça. Vamos agora iniciar a primeira ronda. Vou passar a palavra à deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o doutor Luís Mendonça, da carteira profissional dos jornalistas, agradecer-lhe não só o contributo que nos enviou, mas também esta explicitação que acabamos de ter pela oportunidade da sua presença em sede da audiência. De facto, as preocupações que nos fizeram chegar estão sintetizadas naquilo que acabou de dizer. Eu julgo que há aqui duas ordens de valores que eu gostava de evidenciar. A primeira, no que diz respeito àquilo que a carteira profissional dos jornalistas considera, que é o facto, não só no âmbito dos espaços jornalísticos e audiovisuais, mas no fundo em todo o campo do jornalismo, existir uma certa indefinição ou mesmo aquilo que consideram algum vazio legislativo sobre os chamados conteúdos patrocinados das peças jornalísticas. Aquilo que o Sr. Doutor há um bocadinho referiu, que pode-se concretizar não só nos suplementos como noutras informações, inclusivamente, muitas vezes, em próprios programas televisivos, onde isso não aparece, há algum conteúdo patrocinado, onde isso não aparece de forma explícita e absolutamente clara. Também a carteira nos diz que têm tentado trabalhar com a diretiva da ERC, a diretiva 1 de 2009, mas que consideram que ainda há aqui alguma dificuldade de interpretação e aplicação. E por isso propõe-nos que haja aqui uma melhor clarificação de regras. Ora, o artigo 41A, que trata da colocação de produto e ajuda à produção, diz definitivamente que a colocação de produto é impedida nos noticiários e nos programas de atualidade informativa. Eu pedi-lhe que, se calhar, teria alguma importância, se entende que a sua preocupação pode estar mais explícita no artigo 41A, que nos fizessem chegar a alguma sugestão nesse sentido, porque nos parece que, por exemplo, muitas vezes eu própria, como ouvinte, me deparo com programas televisivos que têm naturalmente um cunho, digamos, mais comercial e que, de facto, não há uma transparência clara, de forma a aparecer no alto do ecrã alguma referência que se trata de publicidade, quer seja em conteúdos jornalísticos e até diria que, às vezes, até excedem os conteúdos jornalísticos, nem sempre isso aparece e parece-me que uma das questões que os senhores falam, que é o dever de transparência associado ao conteúdo que é patrocinado, era algo que, no que diz respeito à colocação de produto, devia estar devidamente vincado e, ainda que esteja na PPL, se calhar merecia ser um pouco mais densificado, um pouco mais explícito. Depois tem outras duas questões que o senhor doutor acabou de elencar há pouco e parece-me que, ainda que sejam questões muito relevantes, que já não são no âmbito da diretiva, como os senhores também o definem. Porque, de facto, ainda que a diretiva tenha várias rúbricas e sejam um dos pontos fortes da mesma, no caso da prevenção de discursos de ódio, do incitamento à violência, do terrorismo, ou mesmo em relação às crianças e aquilo que pode não contribuir para o seu correto desenvolvimento, o certo é que os senhores falam de uma questão que é mais de natureza deontológica, isto é, o próprio jornalista utilizar, na sua forma de comunicação, expressões que possam incitar à violência ou ao ódio. E os senhores também o dizem, e bem, e julgo que bem, pelo menos na minha interpretação, que isso estaria muito mais, seria importante ser mais explícito no estatuto de jornalista, inclusivamente, referem a possibilidade do número 2 do artigo 14, desculpem, do mesmo estatuto, ser um pouco mais explícita naquilo que diz respeito à deontologia de um jornalista como profissional, que não pode, de maneira nenhuma, ser alguém que também é um incentivador ou um veiculador do discurso de ódio. Em relação à proliferação dos órgãos de comunicação social, que obtém registro na ERC, mas quando não existem jornalistas, isto é uma questão antiga que nos tem vindo também a ser, muitas vezes, colocada. Ainda ontem, a Associação Portuguesa de Imprensa, o senhor João Paulo Palmeiro contava uma história que já tem contado várias vezes, de um episódio em que alguém se inscreve e nem sequer é jornalista, era uma senhora que tentava inscrever o marido numa atividade de recreio para ele e, de repente, aparece registado na ERC. Ora, nós entendemos que este assunto merece toda a atenção e cuidado, é uma preocupação muito legítima. Temos algumas dúvidas sobre a sua inserção no âmbito da diretiva. A lei da TV, no seu artigo 37, refere que os programas de serviço de visita dos jornalistas devem ser assegurados por jornalistas, também há referências ao próprio Conselho de Redação e à participação de jornalistas, mas penso que aquilo que falam, que é o próprio registro de uma entidade de comunicação social na ERC, que isto não dirá tanto respeito à diretiva, mas de maneira nenhuma é um assunto menor. É um assunto da máxima relevância e que devia ser encarado de uma forma muito séria. e, por isso, nós agradecemos esse contributo, mas também agradecemos a sua eventual reflexão acerca da colocação e da melhor precisão destes aspectos, provavelmente, noutro local. Eu gostava de ouvir a sua opinião acerca disto, ou não só a sua, mas da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, acerca deste assunto, porque, de facto, é um assunto muito, muito relevante. Muito obrigada, Sra. Presidente. Terminei. Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda bem que terminou, porque só ultrapassou um minutinho o tempo disponível. Vou agora passar novamente a palavra a Luís Mendonça para fazer a sua intervenção. Por favor. Não se ouve nada. Tem que ligar o som, por favor. Peço desculpa. Eu vou falar com os nossos, com os outros membros. Nós somos três do Secretariado, portanto, é o Leoneto Botelho, o Jacinto Budinho e eu próprio. E vamos, certamente, dar-vos mais alguns contributos, certamente, que vamos poder ajudar também a chegar a bom porto. Em relação aos outros dois assuntos, pronto, nós aqui vimos que podíamos, se calhar, também chamar a atenção para eles. Eles, de qualquer forma, nós temos estado a tratar estes assuntos com as outras entidades com quem temos que tratar, não é? Nomeadamente com a ERC, primeiro, mas depois também com as outras entidades que trabalham connosco, portanto, as associações de rádio, as associações dos jornais, também com a Confederação de Meios, com o Sindicato de Jornalistas e estamos a tentar fazer, a tentar fazer, vamos fazer, certamente, uma proposta de alteração que vamos tentar que seja o mais abrangente possível, porque se ela for mais abrangente, certamente, com todos estes atores, será mais fácil dela poder vir a ser aprovada e depois implementada. Mas agradeço muito também a parte como, a forma como aqui abordou estes assuntos, que também são muito importantes, enquanto jornalistas, claro. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada. Peço desculpa. Vou começar, então, de novo. Cumprimento ao Sr. Presidente, cumprimento ao Dr. Luís Mendonça, é assim, um cumprimento especial também para Trás-los Montes, cumprimento também aos Srs. e as Sras. Deputadas. O Grupo Parlamentar do PSD agradece o parecer que fizeram chegar a esta Comissão da Cultura e Comunicação e agradecemos também, desde já, a sua intervenção que fez nesta audição. No momento em que o Parlamento discuta a especialidade do programa de lei que transcreve a diretiva respeitante à oferta do Serviço de Comunicação Social Audiovisual, entendemos que é esta iniciativa legislativa que nos devemos singir. Portanto, é sem dúvida uma transposição importante, é uma transposição necessária e há meses que era esperada. A diretiva da União Europeia que está na base desta proposta de lei vem alterar uma última que tem quase uma década de existência. A atual diretiva foi aprovada em 2018 e tem de ser transposta para a ordem jurídica de cada um dos países da União Europeia até 19 de Setembro 2020. Realmente não se percebe uma diretiva que saiu há dois anos porque é que o Governo só agora está a discutir. Mas desde já agradecemos os contributos de tantos de tantas entidades que têm feito chegar em tempo recorde as suas opiniões para esta transposição. Relativamente ao parecer emitido pela vossa Comissão, merece todo o nosso preço. Foi sem dúvida muito pertinente os temas que abordaram e oportunamente não irão faltar oportunidades para o PSD em sede própria poder discutir mais profundamente estes temas por vocês lançados. Quanto à proposta de lei em discussão, compreendemos as preocupações da vossa Comissão, designadamente a preocupação com as prioridades enunciadas e que o doutor enunciou também na sua primeira intervenção e que eu aqui não vou voltar a citar. Gostaríamos realmente de saber a vossa opinião sobre alterações efetivamente a introduzir nesta legislatura. Realmente falaram vários temas, mas alguns estão realmente à margem desta diretiva e desta transposição. Portanto, aguardámos se fosse possível e se assim o entenderem, um contributo mais específico e contámos então com a vossa ajuda. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Passo então novamente a palavra ao doutor Luís Mendonça, que julgo que me está... Tem a palavra então, se faz favor. Sim, eu agradeço as palavras, mas neste caso, portanto, como já se percebeu, não é? Estes dois últimos pontos são mais internos, no fundo são mais nossos aqui da vossa casa, onde vocês estão, que poderão ser feitas estas alterações. Ou através do Governo, portanto, são coisas que terão que ser feitas aqui, mas não têm tanto a ver com a diretiva. Em relação ao ponto A, em que tem a ver com a diretiva, e que nós aqui fizemos uma proposta mais global, podemos agora, já também disse, e vou voltar então a referir, vou com os meus outros dois companheiros, Leoneto e com Jacinto, vamos no Secretariado reunir, vamos certamente fazer-vos chegar, dentro dos próximos dias, porque não temos muito mais tempo, vamos ver se conseguimos apresentar-vos alguma proposta mais concreta, mais específica. Muito obrigada, doutor Luís Mendonça. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também queria agradecer ao Luís Mendonça, da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, pela intervenção inicial e também pelo parecer escrito que nos enviou. Eu gostava de trazer dois aspectos que ainda não foram tratados, um deles foi, outro não tanto, que tem a ver com a necessidade de nós termos a prevenção do discurso de ódio. Eu aí discordo da intervenção que a deputada Rosário Gamboa fez do PS, no sentido em que eu considero que a produção de conteúdos que depois são disponibilizados, muitas vezes esses próprios conteúdos veiculam e proporcionam o discurso de ódio e, portanto, os jornalistas ou outros intervenientes que produzem esses conteúdos devem ter essa preocupação. E acho bastante relevante que isso que é uma das dimensões da diretiva que nós estamos a transpor também seja alvo da nossa discussão aqui para aqueles que produzem conteúdos que condicionam bastante a visão que nós temos do mundo e que também permitem tornar realidade algumas dimensões que não são realidade. Também, por outro lado, raificam preconceitos e visões sobre grupos e sobre sujeitos e comunidades que também muitas vezes essas visões e esses preconceitos não correspondem à realidade e é muito importante que nós pensemos como é que isso depois contribui para uma violência muitas vezes real ou violência simbólica que é cometida sobre determinadas comunidades e sobre determinadas pessoas. Portanto, isso é importante e é também um dos aspectos fundamentais da discussão que nós temos que ter quando estamos a pensar na transversão desta diretiva e em conteúdos audiovisuais, quer sejam conteúdos que estão em plataformas de streaming, quer sejam conteúdos que estão em televisões ou então nos nossos ecrãs, quer seja no Facebook e noutras plataformas, mas que depois são assistidos através de ecrãs. Isto é um aspecto muito importante para a prevenção do discurso de ódio e também para a prevenção da violência e do terrorismo. Portanto, a produção de conteúdos é um aspecto fundamental que vocês, que na sua intervenção inicial eu acho que não abordou, mas que está no vosso parecer que enviaram, que tem a ver com o registro de órgãos de comunicação social na ERC que funcionam sem jornalistas profissionais e que às vezes nos seus quadros tem apenas um diretor equiparado e alguns colaboradores. Isto é uma preocupação que está no vosso parecer que eu gostava que desenvolvesse um bocado mais. Mas também gostava que desenvolvesse o que tem sido a vossa reflexão relativamente à produção de notícias falsas, ou seja, à desinformação e à disseminação de notícias que são inequivocamente com conteúdos falsos, que depois condicionam a tomada de decisão, condicionam também a percepção que nós temos do mundo e isso também vai acabar por modelar a forma como nós nos relacionamos em sociedade e também determina, condicionou, como nós sabemos, eleições em outros países, mas que depois também podem ter um impacto na realidade e na forma como nós percepcionamos a realidade. Portanto, tem havido um crescimento de notícias falsas, de desinformação, também têm crescido estas plataformas de fact-checking, mas isso tudo tem, são aspectos que são fundamentais nesta discussão que nós temos que ter e que eu gostava que se tiver uma reflexão sobre isso, que partilhasse connosco e como é que nós podemos robustecer esta diretiva para prevenir estas formas de desinformação, de proliferação do discurso de ódio, de crescimento de órgãos de comunicação social que não têm jornalistas e também falar um bocado sobre o que são as características dos trabalhadores da comunicação social, que também tem havido aqui um aumento da precarização e se calhar também isso permite o crescimento destas formas menos regulamentadas ou menos regulares de fazer jornalismo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra ao Dr. Luís Mendonça. Até a palavra, Soutor. Obrigado então pelas questões, são novas nesta nossa reunião que estamos aqui a ter, mas que nós temos feito muita reflexão sobre elas e temos mesmo casos que estão, passaram para tribunais, não é? Já não sei se é conhecimento ou vosso, mas em relação a um desses órgãos que se fala que transmitem notícias falsas ou desinformação, foi-nos pedido pelo diretor para um desses órgãos para darmos uma carteira de equiparada jornalista por ser diretor do órgão e nós fazíamos a análise do órgão e achámos que não encontramos ali nada que pudesse ser possível, daquilo que analisámos, que fosse possível dar-lhe então essa carteira de equiparado a jornalista. Por várias situações que encontramos ali e que lhes justificámos. Ele decidiu colocar essa nossa decisão em, portanto, levá-la aos meios judiciais. Ele próprio publicou isso. Nós tentamos não fazer publicitar isso, aliás, muitas das coisas que se passam na nossa comissão nós não passamos para fora, que é nosso dever também, que não consém para cá para fora. Mas ele próprio publicitou que ia colocar uma previdência cautelar à nossa decisão e depois que ia também tentar uma ação judicial. E por isso é público e por isso é que estou a dizer também, por outro lado, que nós estamos atentos a tudo isso e que apesar desse órgão estar registrado na ERC como órgão de comunicação social, nós achámos que ele não tinha um perfil, não tinha jornalistas e, portanto, não tinha um diretor equiparado que pode ser diretor desse órgão se não tem lá jornalistas, se não faz jornalismo. Foi aquilo que nós consideramos naquela altura que tomamos essa decisão depois de analisar devidamente o tal site. E esta é uma das relações que temos estado a fazer e que estão realmente no terreno. Neste momento houve uma queixa, nós respondemos. A previdência cautelar não foi dada por vimento, mas, entretanto, isto continua e vai continuar e nós vamos continuar a defender dentro daquilo que existe, dentro, neste momento, na nossa legislação, que não é muito favorável à nossa comissão da carteira. Portanto, apesar disso, nós temos tentado manter aqui uma linha. Esse é um dos assuntos em relação a notícias falsas, a desinformação e temos estado a acompanhar. Relativamente à ERC, é isso que estava, já vem daí também esta ideia, que é muitas das publicações chegam até nós porque já estão registadas na ERC, como órgãos de comunicação. Agora, quando chegam a nós, eles depois acham que é só chegar ali, pedir uma carteira de jornalista, uma de equiparado e nós estamos ali como uma empresa que está ali apenas com um carinho para certificar. E é isso que nós não temos feito. Nós temos decidido de acordo com o órgão e com aquilo que faz. Pedimos para nos enviarem, se forem revistas, os últimos números, se forem órgãos de comunicação em termos de rádio ou televisão é mais fácil, mas se forem sites, vamos ao site e consultamos. Estamos ali durante o tempo que for necessário para tentar perceber se aquilo tem conteúdos, se são feitos por jornalistas, quem faz os conteúdos, se são apenas replicações de notícias, que é o que acontece muitas vezes, e depois há alguns artigos de opinião de algumas pessoas. E, nesses casos, normalmente, muitas das vezes, quando não conseguimos encontrar ali o tal objeto jornalístico, não atribuímos. Depois há esta possibilidade. As pessoas podem se queixar porque, supostas, aliterçadas na lei existente, há ali algumas dificuldades em tentar perceber o que é ou não. É por isso que nós dizemos que devia haver uma legislação mais clarificadora. Em relação à precarização, isso tem acontecido de uma forma muito grande a partir da pandemia. Nós temos tido, os jornalistas têm tido uma grande dificuldade em chegar às fontes. As fontes passaram a estar muito longínquas com esta ideia da pandemia. Nós dizemos que, por exemplo, e para não haver dúvida nenhuma, e é a nossa Seleção Nacional, os jornalistas não têm diretamente contacto com a Seleção Nacional. A Seleção Nacional disponibiliza os jogadores que lhe apetece, publica os vídeos e as entrevistas que quer, feitas pelas pessoas que estão lá da Seleção, e envia aquilo para os órgãos de comunicação. Os órgãos de comunicação usam... E pronto, nós também vimos, certamente vocês viram, quando foi agora a Liga dos Campeões em Lisboa, que víamos os órgãos de comunicação nacional de nossas televisões, com os jornalistas fora do estádio, a comentar aquilo que se passava lá dentro, sem saber o que é que se passa lá dentro. Aquilo que eles viam era o que vimos nós todos em casa, na televisão. Isto é tudo afastar o jornalista das fontes, o jornalista do ponto onde está a acontecer o acontecimento, e tudo isto vem prejudicar em muito o jornalismo. Outro ponto que a deputada falou, e que tem toda a razão, é que cada vez temos mais dificuldades. Eu também sou o diretor aqui de um órgão, aliás, sou o diretor de dois, de uma rádio e de um jornal, aqui em Vila Real, e estou com as mesmas dificuldades, tanto na rádio como no jornal. Não temos dinheiro, há menos publicidade, e temos que continuar a pagar às pessoas que aqui estão. O que é que nos resta? É que essas pessoas cada vez vão ter mais dificuldade, nós não conseguimos tê-las todas dentro dos nossos órgãos. Vamos ter que dispensar alguém. Ou dispensar alguém é uma das possibilidades. Outra das possibilidades é fazer acordos menos sérios com algumas empresas comerciais, e pedir aos jornalistas que façam coisas menos, que não são aquelas que elas deveriam fazer. Eu não vou ter a explicitar muito mais isto, mas sabemos que isto está a começar a acontecer. E os jornalistas sacrificam-se para fazerem coisas que já passam o limite, se calhar, do que era a fronteira do que é o jornalismo para aquilo que não é o jornalismo, mas para garantirem o seu posto de trabalho. E isto está a acontecer e infelizmente está-se a notar nestes últimos tempos, um pouco devido à pandemia, mas se calhar também porque começa-se cada vez mais a não ter outras formas de encarar o futuro para cada órgão de comunicação social. A senhora deputada Rosário Gamboa pediu a palavra para a defesa da honra. Faça favor, senhora deputada. Defesa da honra. Sra. Presidente, eu tenho maior o preço de estima para a senhora deputada Beatriz Gomes Dias. Maior o preço de estima. Até por a sua postura durante toda esta comissão, a sua cordialidade, a sua forma muito agradável de estar e se dirigir aos outros. No entanto, eu tenho que fazer aqui a defesa da honra, dizendo-lhe que interpretou muito mal as minhas palavras. Primeiro, a prevenção de discursos de ódio, incitamento à violência e ao terrorismo, e eu até acrescentei o desenvolvimento das crianças, são matéria nuclear desta diretiva. Estão devidamente expressas em vários artigos. E isto é uma matéria também nuclear, de princípio para o PS, e perdoe-me para mim própria, como pessoa. Por isso nunca... Não, só um segundo. Nunca, nunca isso ficou em causa. O que nós aqui referimos foi que a questão deontológica, que é uma questão estritamente deontológica, e como a própria carteira do sindicato chama, é uma questão do Estatuto do Jornalista. E essa deve estar de novo especificada no Estatuto do Jornalista, em particular no número 14, no número 2 do artigo 14. Isso já não é defesa da honra, Sra. Deputada. Não, foi só acrescentar. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora não vai defender a honra da defesa da honra, rapaz, não. Eu gostaria que confirmassem se abdicam da segunda ronda. Muito bem. Soutor Luís Mendonça, os grupos parlamentares presentes. Ah, temos então, pois é, a Sra. Deputada não se veio apresentar aqui na frente. Mas temos mais o, peço desculpa, mas temos mais uma intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que se aproxima, exatamente, já está no palco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados desta Comissão, e nesta primeira reunião presencial, também desejar a todos um bom regresso aos trabalhos parlamentares nestes tempos próximos. Cumprimento naturalmente o Dr. Luís Mendonça, agradecendo, eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção inicial, mas agradecendo o parecer e o contributo que a Comissão da Carteira fez chegar a esta Comissão, no que se refere à transposição da Diretiva da União Europeia. Há algumas observações sobre esta Diretiva que o PCP teve a oportunidade de fazer era quando da sua discussão em plenário. Eu abordava aqui uma questão que penso que não foi abordada, não identifiquei no vosso contributo, mas que não sei se têm ou não alguma reflexão sobre a matéria, e se tivessem, era importante que depois pudessem também transmitir, que se pretende, até porque esta Diretiva não está desligada do mercado único digital, com a questão da proteção em torno dos direitos de autor. E coloco a questão dos direitos de autor dos jornalistas, que muitas vezes não é falada na discussão mais geral dos direitos de autor e dos direitos conexos. E nós, não acompanhando aqui um conjunto de matérias em relação ao mercado único digital, achando até que ele não protege os direitos de autor, não garante sequer também liberdade criativa, nem liberdade de imprensa. Eu não sei se há alguma reflexão que a carteira tenha feito relativamente à questão dos direitos de autor dos jornalistas, nomeadamente no que refere também à transposição desta Diretiva. E se houver, entretanto, também alguma reflexão ou alguma ideia ou proposta que tenham sobre esta matéria, que pedia também que fizessem chegar à Assembleia e à Comissão, que penso que pode ser útil também para a reflexão dos grupos parlamentares. Nós registramos, naturalmente, as observações que fizeram em relação às matérias do discurso de ódio, como registramos também as observações que fizeram de vazio legislativo, no que refere ao patrocínio e à colocação de produtos, no fundo, em todo o campo do jornalismo, é como aqui abordam no vosso parecer, mas também a referência que têm à avaliação das incompatibilidades entre as funções jornalísticas e a atividade comercial, que é também ela, naturalmente, uma matéria importante para que não se confundam aqui funções, porque os jornalistas têm funções definidas legalmente e naturalmente no seu estatuto e que os colocam no exercício da sua profissão, que não podem ser efetivamente confundidas com a atividade comercial ou com a publicidade. Por isso, não sei se é possível aprofundarem um pouco também esta reflexão, porque falam da necessidade de se aprofundar no fundo e se clarificar esta legislação. Sei que disse também que iria enviar posteriormente propostas para esta Comissão e era mesmo importante que também fossem feitas sobre estas matérias para que possamos ter alterações legislativas que também possam ir ao encontro daqueles que são os sentimentos dos que estão no terreno e que se confrontam com estas situações também todos os dias. Mesmo para terminar, não posso deixar de colocar aqui também duas observações. A observação que aqui colocam, e é uma preocupação que nós partilhamos sobre a proliferação de órgãos de comunicação social com o registro na ERC, mas que funcionam sem jornalistas profissionais e que transmitem supostamente informação, mas que muitas vezes, e pergunto-se esta também a reflexão que têm, é também a existência destes órgãos, muitas vezes que não têm jornalistas profissionais, que são também eles, se são ou não, um contributo na disseminação de notícias falsas, de informação, de manipulação de informação e até na disseminação da mentira. Se bem que não isentamos aqui, naturalmente, como dissemos várias vezes, órgãos de comunicação social nem redes sociais que também contribuem para esta realidade, mas também perceber a vossa reflexão sobre isto. E já agora colocar aqui uma questão, já foi aqui falada a questão da precariedade dos trabalhadores da comunicação social, nomeadamente dos jornalistas, algo que juntamos aqui também a realidade dos baixos salários, que é, infelizmente, a esmagadora maioria da realidade dos jornalistas do nosso país, em que há cada vez menos jornalistas nas redações, o que significa que há cada vez menos jornalistas a fazer mais trabalho, e isto também significa uma sobrecarga de trabalho, mas também significa, muitas vezes, a impossibilidade de o jornalista verificar com rigor o conjunto dos factos que podem fazer a produção da notícia. E queria também saber se tenham esta reflexão, se vos chegam situações desta natureza, em que muitas vezes as notícias são construídas sem as condições, por parte das condições de trabalho dos jornalistas, de efetivamente poderem confirmar toda a informação. Não queria aqui deixar de colocar e de referir também que na realidade do jornalismo e da comunicação social no nosso país, nós temos realidades muito distintas. Temos uma realidade, uma concentração dos órgãos de comunicação social em grupos e temos naturalmente também a realidade da comunicação social local e regional que enfrenta efetivamente grandes realidades, mesmo para terminar, e que temos dúvidas que as dificuldades que enfrentam possam ser ultrapassadas com a diretiva e com a transposição da diretiva que o Governo nos apresenta nesta proposta de lei. Muito obrigada. Muito bem. Ou a passa novamente a palavra ao Sr. Dr. Luís Mendoza, por favor. Bom, eu não sei se a deputada esteve aí naquele momento em que eu já falei um pouco sobre esta situação da desinformação, dos órgãos que possam disseminar a desinformação, mas já expliquei há pouco que nós estamos mesmo realmente no ativo com uma situação dessas em mãos, porque nós decidimos não atribuir a carteira equiparada à jornalista ao diretor desse determinado órgão. Depois, temos outras questões que temos estado a acompanhar, mas que nós, devido ao nosso sigilo, não as podemos, não posso aqui também estar aqui a dizer quais são. Há questões que a Sra. Deputada falou e que nós temos estado a avaliar e temos tido algumas decisões, mas que, por aquilo, da forma como a lei nos obriga, nós não podemos estar aqui a dizer quais são os casos em concreto. O outro falei nele apenas porque é um caso em que a própria pessoa envolvida, ela própria, decidiu falar sobre o caso publicamente. Relativamente à parte dos direitos de autor, nós, quando reunimos os Sra. achámos que não, pareceu-nos que essa parte dos direitos de autor pudesse entrar aqui, foi por isso que não fizemos nenhuma reflexão sobre isso. Agora, neste momento, não sei, vamos ver se conseguimos ter tempo para vos dar algum contributo nesta área, não consigo prometer. Os outros dois elementos também, neste momento, estão de férias e vamos ver se conseguimos ainda reunir, para conseguirmos ainda ter alguma matéria para podermos apresentar. Em relação ao outro assunto, já disse também que vamos tentar, eu, pelo menos, comprometo-me da minha parte, vamos ver se os dois colegas conseguem, então, ajudar aqui a criar aqui algumas especificidades maiores para vos poder apresentar na parte, naquela parte que já tínhamos aqui falado, sobre a que é aqui definida como a linha A. Depois, relativamente à proliferação de órgãos sem jornalistas, é isso. Nós, o que estamos a tentar fazer é isso, é, como já disse há pouco também, quer dizer, cada vez que aparecem a pedir-nos carteiras, ou de equiparados, ou de carteira de jornalistas, e quando as pessoas não conseguem fazer prova pelo órgão que está, apesar de estar registrado na ERC, que estão a fazer isso, ou que estão a coordenar pessoas, nós temos estado a recusar. E, por isso é que depois surgem as queixas no Tribunal 1. Muito obrigada, Soutor. Coloco, então, a questão, se existe algum grupo parlamentar que queira realizar a segunda ronda. Muito bem, os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda, agradecendo, mais uma vez, ao Soutor Luís Mendonça, a disponibilidade não só para o envio que já fez, já realizou, do parecer escrito, como também estar aqui connosco esta parte da tarde, e também, acima de tudo, neste momento, para todos os esclarecimentos que venham a prestar nos próximos dias, que desde já agradecemos. Muito obrigada, Soutor. Então, dou por terminada esta audição, pedindo aos senhores deputados que se mantenham ainda mais um pouco presentes na sala. Muito obrigada, Soutor. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto